Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Leandro, a continuosa série do Fórmula 1 2019 E bora lá mano, para o grande prêmio do Bahrein Agradecer a todos aí pelo feedback aí no último vídeo, com ainda 50% nessa nossa temporada inteira Será 50%, então muito obrigado aí a todos Não se esqueçam de sempre deixar aí o like mano E bom, vamos lá então, vamos embora para o grande prêmio do Bahrein Vamos ver, bom, só faltava chover no Bahrein aqui mano Sem chuva no Bahrein E vamos lá mano, diretão para a classificação então, vamos embora Os treinos classificatórios do Bahrein vão começar E os pilotos estão em seus lugares Vamos começar em poucos instantes Olhando para esses pilotos Anthony, você acha que vamos ver alguém se arriscar? Talvez usando os pneus duros e guardando alguns pneus mais aderentes para a corrida de amanhã? Sinceramente eu ficaria surpreso, apenas os que estão na dianteira tem ritmo suficiente para tentar algo assim E mesmo assim é arriscar demais no fim das contas A posição na pista é o mais importante e raramente vale a pena sacrificá-la por uma estratégia um pouco melhor na corrida Então duvido que alguém vá tentar isso Mas já me enganei antes, certamente vemos umas decisões arriscadas de vez em quando E às vezes vale a pena fazer essa aposta Mas se eu estivesse no carro, gostaria de ter os pneus mais rápidos para a minha volta de classificação Sem dúvida Beleza, tá de boa Então vamos lá, mano Para a classificação aqui no Bahrein E vambora Beleza, vamos lá Então, mano, o Lecário por enquanto volta mais rápida Está bem abrindo um pouquinho a mais ali Cuidado com essa curva agora Quase, mano, não sei como eu não rodei agora Porque aquela Zembra ali é complicada, hein Vamos lá, mano Vamos lá para fechar com o tempo de 1.26.207 Conseguimos aí o quinto melhor tempo por enquanto E vamos passando ali para esse Q2 Beleza, tá então, mano Passamos ali com o quinto melhor tempo Que o Vietchan passou com o sétimo Então já deu uma melhorada ali essa Renault E olha, mano, quem ficou de fora, hein Giovinazzi de fora, ele que brigava ali na última temporada Pelas primeiras posições Weber de fora Raikkonen de fora Então uma Mercedes, uma Racing Point e uma Red Bull Tirando ali o Magnussen e também o Stroll que ficaram de fora Olha, vai ser muito equilibrado essa temporada Então vamos lá O Raikkonen parece que não pegou ainda o jeito desse carro da Mercedes, né E na última corrida foi mal também Agora fica em último lugar Enquanto isso, o Albon vai voando ali Ganhou a última corrida e ficou em segunda aqui no Q1 Bom, bora lá então, mano, para o Q2 Beleza, vamos lá então, mano, para o Q2 Já vamos aqui diretão Naquela aceleradinha Esperar ali uns 10 minutinhos, acho que está de boa Que é o tempo da galera ir para a pista e voltar, né Agora assim está esvaziando Vamos embora então Beleza, vamos lá então, mano Aqui para o Q2 Tentar fazer uma boa classificação E vamos embora O Q2 é complicado, né, mano Tentar acertar essa que eu errei na última volta E melhor, hein Acabei abrindo demais agora Muito complicado, Sakura É arrumar para o Q3, não errar, né, caso a gente passe Vamos passar assim Três versos apenas acima Vamos lá, vai passar com o tempo de 1.26.254 Diga nos comentários Quanto foi o tempo do Q1 E também do Q3, né, caso a gente passe Que a gente consiga fazer uma volta Para eu ter uma ideia desses tempos Beleza Bom, então bora aqui dar aquela acelerada E vamos passando para o Q3 Com o quinto Sexto melhor tempo Então, sexto melhor tempo O Kivet passou ali No limite Na bacia das almas ali o Kivet Ele fez ali 1.26.463 O Vettel fez 1.26.469 Olha o Vettel, mano Batendo na trave ali Mais racing point de fora, hein Hamilton ficou de fora do Q3 Olha, mano Essa temporada vai ser muito equilibrada Podem esperar isso, hein Então tivemos ali de fora Vettel e Russell nas duas ruínas Não em último lugar, hein Décimo primeiro e décimo segundo Ali para as ruínas Ricardo aí da Alfa Romeo Décimo terceiro O Huckenberg da Toro Russo Décimo quarto E o Hamilton da Racing Point Em décimo quinto lugar Vamos lá para o Q3 Beleza Vamos lá então, mano Para o Q3 Talvez seja uma boa sair Para fazer mais algumas voltas, hein Vamos lá, Jeff Vamos lá, mano Agora é não errar naquela Bom, a primeira eu consegui corrigir, né É não errar naquela curva ali Que temos uma dificuldade absurda Beleza Vamos lá então Abrindo aqui a volta Sova a roubada Temos uma zembrinha ali Que eu não deveria pegar Mas beleza Nosso melhor primeiro setor, hein Todas as classificações Agora que é a fita Amada Não foi legal Não foi bom não Foi muito ruim também Mas não foi legal não O progresso são meus componentes, né Durabilidade bem baixa Você está bem? A batida foi bem forte Confia-me que está bem Por favor Eu ia ter que tentar, né Não vou mais Eu vou tirar o capacete, tá Já passou o relone, né Essa zemba ali dentro Eu já tinha falado, né Pegar ela, você roda Eu tentei segurar o carro Mas não dá Não dá pra segurar o carro, galera É impossível você segurar o carro Quando ele escapa desse jeito Vou mudar a câmera Pra vocês verem aqui, ó Aqui que eu peguei Eu já Eu tentei frear Tentei tirar o pé Mas aí Vira um sabão o carro Acabamos batendo Tá aí Largar em décimo lugar Aqui no Bahrein Vamos lá então Abandonar a sessão Pior que dá pra fazer uma boa volta, hein Dá pra ter ficado aí Até, eu acho que top 3 ali Top 5 Ah, complicado, viu Mas acontece, né Com a classificação terminada É hora de nos lembrarmos Do nosso top 3 Leclerc Verstappen E Alexander Albon Bem, chegamos ao fim da classificação Mas fiquem tranquilos Que amanhã estaremos de volta Com o grande prêmio Beleza Então, mano Olha, o top 5 Daria com toda a certeza, hein Nélia E até uma galera Que falou ali Quando eu bati na classificação Na Austrália Ah, tipo Podia ter usado o flashback Podia ter usado o flashback Mas, mano Não pode, velho Não pode porque Se eu bati Foi erro meu Bateu, bateu Acabou, velho Então, eu não gosto de usar A não ser quando Algum fator estéreo, né Como você fala Acaba a bateria do controle Ou a placa Para de gravar Eu preciso olhar para a placa E nisso eu bato Aí, beleza Mas agora não Agora foi Eu errei ali Acelerando em cima da zebra Acabei rodando Não consegui controlar mais o carro Acabei batendo Tá aí Final da classificação Então, Leclerc em primeiro Verstappen em segundo Algum terceiro Quarto, Gasly Quinto, Bottas Oitavo para o Sainz Sétimo ali para o Kivet O Butler ficou em oitavo O Pérez ficou em nono E nós ficamos em décimo lugar É a nossa posição de largar No amanhã Tentar fazer uma corrida boa Uma corrida de recuperação Já que na Austrália Que é uma pista que eu não gosto Largamos em último E conseguimos ali Um oitavo lugar, né Então Largando em décimo Quem sabe a gente consiga Um top 5 ali Pelo menos Tá, vamos em busca Disso daí Com muita sorte Com o Safety Car Coisa 50% Quem sabe a gente consiga Talvez Ali um pódio Vamos brigar muito Para isso Mas Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Deu like Um favorito no vídeo Se você gostou E vai ajudar a divulgação no canal Se inscreva Caso você é inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais